Presidente Tribunal Recurso, Ratul Hirakne, foi em remata e informa o Serviço Tribunal para o Presidente da República, Francisco Guterçluolo, segundo a NEM. Deolindo dos Santos, até tem mais que coliga-se um empenho legal, mas bem-vindo a questão política, o Barak. Também, nesse presidente Tribunal Recurso, Deolindo, ocorre a tua opinião gruma quando a coliga-se um empenho, mas que nera-se que tem uma questão bala quando a coliga-se um empenho, nera-se. A nova ideia é que a gente tem a discussão de ela, não é questão legal, mas é questão política, o Barak. Então, a gente tem o presidente Tribunal Recurso, a gente tem a assumir o Supremo Tribunal de competência, a gente tem a opinião de uma questão, mesmo que a gente tem, 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 a gente tem. A gente tem, a gente tem, a gente tem, a gente tem, a gente tem. A gente tem, a gente tem, a gente tem, a gente tem. A gente tem, a gente tem. vítima da coligação em PNRASIC. Mas bem a parte selo, secretário-geral partido do CNRT, Francisco Calvoarilay, no conselheiro máximo conto, na imoribucar-hateten. Zurídicamente, a MP se existe na FATIN. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.